Fala aí galerinha, vamos fazer mais um videozinho? Dessa vez estou aqui na casa do meu amigo aqui na Lagoa Fazendo aquele vídeo aí pra vocês Já coloquei aí do lado galerinha o prometido a telinha aí com os comandos Só pra vocês terem uma noção mesmo e bora lá Vamos passar lambendo tudo aqui já Vamos dar uma descidinha aqui Opa, ele tá aventando galera Pode olhar lá nos pezinhos de piada ali que o bichinho tá aventando demais Mas vamos fazer nosso voo aqui O intuito desse voo aqui é voar baixo né, como sempre Explorar aqui o lugar né galera Eu tô usando agora um Moto Z Player com o aplicativo LIT Muito bom tá Não tenho nada a reclamar não, gostei pra caramba Vamos chegar aqui Vamos chegar ali na lanchinha ali Quem sabe a gente passa aí dentro logo hein Será que dá? Vamos ver né, quem sabe Vamos dar uma olhadinha aqui Rapaz, a bicha é bonita hein O tamanzão da criança Daqui a pouco nós vamos dar uma voltinha nela Fazer um FPV daí de dentro Será que vai dar certo? Rapaz, não é que olhando aqui dá pra passar mesmo galera? Só que eu não vou arriscar agora né Porque acabei de chegar Então vamos Vamos tacar-lhe pau pra lá Vamos voar baixo aqui nessa água O pessoal tá aí falando que Que o O sensor dele Eu já mudei pra ATT Igual vocês viram ali ó O pessoal falou que o sensor dá um espelhamento na água né O drone fica doido Meu sensor tá ligado ó Vou dar uma olhadinha pra baixo aqui ó Ó Lambendo a água Mas é que eu tô colado Vou até dar uma subidinha Não Deu nada O drone voando normal Tô indo aqui uma distância boa Já tô batendo aqui 800 metros aqui já Dá mais ou menos um quilômetro e dois aqui Que eu fui no outro vídeo aí Mas Tudo normal galerinha Então é Bem normal mesmo E E o canal Tô usando automático aí O canal do Phantom Não Não modifiquei nada Nada nele Só tô usando o Leech O Leech ele Marca 32 canais Show de bola ó Vamos chegar aqui Vamos fazer um tornozinho galera Aqui em volta dessa Tem um pezinho de orquídea parece Passar lambino aqui ó Quem tem coragem galera Um quilômetro e pouco ó Vou a dessa altura hein Passar lambino ó Isso daí é pra poucos hein A imagem dá uma Dá uma Ó Nossa Passou arrancando a lasca ali A imagem de vez em quando dá um enchiadinho Mas Coisa pouca Bem Bem pouco Perto do FPV analógico Vou passar aqui nesse pé de manga E já subir aqui Eu tô à procura de um negocinho aqui Que eu gosto demais galera Vocês vão ver já já Vamos subir o morrinho aqui Vamos ver se eu aguento subir aqui hein Já tô pôndo a língua pra fora aqui Já tô cansado É ruim hein Se fosse eu rapaz Até atravessar essa água nadando Quando chegar no meio ali Já podia chamar o Samu já Pra buscar o corpo Tá doido Vamos voltar aqui ó Vocês vão ver agora o que eu tô procurando aqui ó Ó Ali ó Como sempre As perseguidas As vaquinhas As bezerrinhas ó Vamos chegar aqui nelas aqui galerinha Vamos chegar com tudo Opa Aqui eu já tô em GPS tá galera Vocês observam aí a mão aí ó Que aí quando eu vou chegando assim Num lugar que eu vou dar uma paradinha Eu jogo GPS Olha a bezerrinha ó O jeito que ela tá ó O bichinho tá Tá doido Vamos tocar as aqui Pra lá de lá Ó Vamos chegar Vamos chegar pra ver se elas vão correr Ó rapaz Elas não ficou não hein O bichinho correu demais da conta ó Vamos pra cima Vamos pra cima ó Rapaz Igual vocês tão vendo aí galerinha Aí no cantinho da tela ó Os comandos Você quase não vê mexer ó É porque ele é muito sensível E eu ajustei os meus sticks aí Pra 40% só Pra ele ficar bem Bem menos agressivo Porque o Phantom cara Ele é muito esperto Então não precisa daquilo tudo Ó Vou dar um tornozinho aqui ó Tô aqui já 1600 metros ó Vou dar um tornozinho aqui ó Olha a distância que eu tô E olha a altura que eu tô Por trás dessa Da arvorezinha aqui ó Tô lá na chapada lá ó Pra vocês terem uma ideia O sinal bicho é excelente Então não tem o que reclamar Vamos passar lambendo aqui Esse pezão de árvore ali Só não vou passar abaixo Que eu acho que o sinal não vai dar Mas vamos ver Se o sinal Sinal der né Porque aí eu já vou voar negativo Aqui por trás Aí Voar negativo O sinal não vai Não vai tão negativo Porque aqui ó Aqui eu já tô 20 negativo Ó 22 23 Não Aí não vai dar não Tem que passar aqui por cima mesmo Passar lambendo Olha o passarinhozinho ali Bichinho assustou Vamos voltar lá Pro lado de lá galera Ó Aqui eu já solto Um ATTI nele ó E quando chega Perto do lugar Do meu objetivo Eu travo ele em GPS Que é o que a galera Pergunta Muito aí Não tem Aqui o sinal Tá meio ruim Eu tô voando muito negativo Aqui Já baixei demais Tô Tô Aqui negativo Aqui a imagem ficou bem ruim Agora Travo ele em GPS Dá uma olhadinha aqui Ó Ó o pessoal ali Dois jet ski Daqui a pouco nós vamos fazer uma perseguição Aí né Jet ski Só que não aguenta não Galerinha Shinda 80 Aí não vai não Como que alcança 80 Vamos dar uma subidinha aqui ó Já joguei pra ATT Dar uma subida E vamos que vamos Ó Vamos virar aqui Ó Nossa senhora Ó o pretão Seguindo nós ali Vamos colocar fora daqui galera Vamos passar aqui na Na casa do nosso amigo Guilherme aí ó Um abração aí Guilherme Pra você que tá vendo o vídeo aí ó Passar aqui na casinha dele aqui galera Ele tem um dronezinho aí Também tava voando com a gente aí P3 Advance Gente boa demais Vamos dar um Vamos dar um alô pra ele aqui ó Vamos ver Vamos ver se tem alguém né Aqui Bicho Eu acho que não tem ninguém não Vamos dar uma chegada aqui Dá uma olhadinha aqui Não vão descer muito Talvez tenha criança Ó Falar em criança ali ó Ó galera aí Que eu falo tem que ter cuidado ó Ó já tá vindo pro lado do drone Vamos sair daqui Que criança Apesar que eu tô alto Mas criança é criança né Não tem maldade Pra pôr a mão numa hélice aí Dá Dá problema depois Então vamos descer aqui Dá pau no gato aqui lá pra casa Vamos vazar fora Ó Nossa senhora Passou um trem branco ali do lado Que aqui é cheio de passarinho É borboleta Lugar que é bonito hein A natureza gente Quando a natureza é bonita assim Os animais ficam tudo Tudo aí perto Não tem Ó Tem uma galera ali ó Num carrinho Mas vamos Vamos descer aqui ó E aqui eu tô negativo Aqui eu tô Tô uns 25 negativo Porque eu tô No alto aqui E E a casa é alta aqui galera Ela é muito alta da lagoa Opa Passou lambendo ali A casa é muito alta da lagoa Então é Você voou bem negativo aqui ó Ficou muito Muita árvore aí né Tampando o sinal Mas Dá uma falhadinha Mas nós continua né Vamos voltar aqui ó Ó a lanchinha aí de novo Ó o jetzinho Daqui a pouco vamos rasgar nele também Ó Vamos dar uma chegadinha aqui Ah não Vamos virar Porque aquele lado ali já Aquele lado já não é nosso Vamos só olhar esse buraquinho aqui ó Uai rapaz Por que eles fizeram esse buraco aí Entendi não Mas vamos voltar aqui Deve ser a água mesmo que fez Vamos voltar aqui Debaixo das árvore Vamos dar uma emoção no vídeo né galera Até agora eu só passei em lugar largo Passei em lugar apertado ainda Vamos passar aqui ó Vou abaixinho Aqui ó galerinha Já travei em GPS Lembrando aí galera De usar o modo pairar hein Quando for fazer esse voo hein Coloca em modo pairar Pra não ter surpresa hein Perdeu o sinal Você não perde ele Opa Olha o galinha ali Porque se você perder o sinal aí dele aí Ele não sobe Então sempre tem que pôr o modo pairar Pra não ter surpresinha aí Porque se o bichinho subir meu amigo Tchau tchau Já era Ó a curvinha Ó Relei o trenzinho de pouso ali agora Rapaz Você tá doido Vai ficar um negocinho diferente galera Vamos entrar aqui no meio Vamos curvar aqui ó Isso Vamos entrar aqui dentro desses alcaliptos aqui ó Passar lambino ó Arrancou a pontinha ali Aí eles devem estar verdinhos já né Vamos passar aqui ó Lugazinho maneiro ó Pra quem curte um FPV é um race aqui ó Pra que pista ó Só amarrar uma bandeirinha aí num toquinho aí ó E pode rasgar Já pode acelerar na alta né galera Lugar aqui é bom demais também né Lugar ajuda né Vamos pular a cerca Pular a cerca ó Opa Pulou Isso daí eu faço muito com F450 Agora com esse né O bichinho tá lá abandonado Vamos ver se nós dá uma pegadinha nele Espera um momento certo Vamos cair nesse jardim aqui ó Vamos passar lambendo tudo aqui galera ó Ó Ó como é simples ó Ó da altura Da altura do canhãozinho ali eu tô ó O bichinho tá rapando o pezinho no chão Ó ó Parou Virou Sempre aqui ó Quando você vai fazer um lugarzinho igual esse ó Vou dar um tornozinho aqui ó Tem a cerca e a arvinha ó Você mira nela ó E vai dando torno ó Ó o comando Dá o leme e a leirão pro outro lado E sempre assim E não pode parar né Ó aqui ó Olha lá Olha onde que a gente vai passar agora ó galerinha ó Vamos passar aqui nesse buraquinho ali será E tem um varal aqui ainda hein Tá ligado nesse varal Vamos mirar aqui ó Ó Ó nós ali E é isso aí galerinha Vocês gostaram aí do voo Se inscreve no canal Deixa o joinha aí ó E compartilha com seu amigo Pra ajudar o canal aí Beleza? Um abração no coração Fui Beleza! 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 Beleza!